Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ander Berzotti, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês algumas dicas sobre alguns aplicativos para monitoramento da frequência cardíaca em tempo real. Então, vamos lá comigo acompanhar? Roda a vinheta! Bom galera, vamos lá? Então é o seguinte, vou pedir pra você já se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho das notificações pra que você possa receber sempre informações a respeito dos conteúdos que eu estou postando aqui no meu canal. E se você achar que esse vídeo ao final for bem relevante, cara, compartilha ele aí com seus amigos que de repente possa ser que auxilie outros profissionais aí de alguma forma, ok? Então, vamos lá! Em relação aos aplicativos para monitoramento em tempo real da frequência cardíaca, eu vou apresentar alguns aqui pra vocês, talvez alguns vocês possam conhecer, outros não. E, poxa, você pode talvez perguntar, André, mas e aí, qual desses aí você acha que é melhor? Qual que eu posso usar? Eu tenho os da minha preferência e depois eu vou comentar ali no final o porquê disso, mas vale muito a pena você mesmo testar dentro da sua aplicação prática, dos seus clientes que você atende ali, ver qual de repente se adequa mais, se for realmente interessante pra você trabalhar com o que eu vou apresentar aqui, que é alguns aplicativos para o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real, beleza? Então, aqui eu vou apresentar o primeiro, que é o Fitmetrics, tá? Esse aplicativo aqui é um aplicativo que ele está todo em inglês, ele não tem em português, ele apresenta aí, como nós estamos vendo aqui, percentual da frequência cardíaca máxima, gasto calórico e apresenta ali pra você dados de frequência cardíaca, ok? Mostra também o seu tempo fracionado nas zonas de treinamento. Se você tem, por exemplo, um estrava que quantifica também a parte de carga externa em relação à distância que você está correndo, por exemplo, você tem duas informações relevantes. O que essa carga mecânica externa da corrida proporcionou de perturbação, de quebra da alostase fisiológica do seu organismo, ou seja, da homeostase fisiológica do seu organismo, e ele vai gerar essa carga interna que vai trazer as adaptações do seu organismo mediante o estímulo que você aplicou nessa sessão de treinamento. Então, é interessante que você consiga ter essas duas coisas. Então, através do estrava, ele tem a integração, que você pode usar depois da sessão de treino utilizando esse aplicativo, uma conexão API que manda as informações para a sua conta, também que você tem que fazer uma conta no estrava, e você tenha os dados da carga externa dessa corrida e da carga interna desta corrida, utilizando esse aplicativo. Ele é gratuito e você não paga nada. Mas ele é um pouquinho complicado ali de mexer, por ser em inglês, para quem não conhece muito, e não tem muitas informações mais a respeito de algum controle mais aprimorado, vamos falar assim, sobre a carga de treinamento. É basicamente isso. Tempos em zona, frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca e gasto calórico, beleza? O outro que a gente tem aqui é o Acuro, que vai também da mesma forma. Ele permite aí que você faça o monitoramento em tempo real, certo? Essa tela que você está vendo aí é uma tela onde terão que ter várias pessoas treinando, claro, para que isso tudo apareça, mas você não consegue fazer isso aí através, diretamente aí do teu celular. Você precisa de estar fazendo esse monitoramento aí pelo computador. E ele também aparece o que ali para você? Os tempos de zona, percentual da frequência cardíaca máxima, gasto calórico, informações bem básicas. No aplicativo, que está ali no celular, você consegue fazer o seu treino individual e não coletivo, como vocês estão vendo aqui. Aqui eu estou colocando uma tela de uma forma mais coletiva, utilizando uma outra perspectiva que não no celular, que no notebook, para você ver como é que isso fica para trabalhos em grupo, no estúdio, aulas coletivas e aulas desse tipo, sim, que você quer trabalhar com uma proporção de pessoas maior. Então, o Acuro também entrega praticamente as mesmas informações ali quase que o Fitmetics que eu mostrei ali para vocês anteriormente. O outro que a gente pode ter aqui para trabalhar e uma outra opção é o Maison. Você pode ver que aqui eu deixei escrito aqui em cima que ele te dá essas informações de nome, o seu nome, no caso ali, ou do seu aluno, que vai estar treinando com esse aplicativo no celular, informações de frequência cardíaca, também calorias, nível de esforço e maps ganhos aqui com relação ao treinamento que você vai fazendo, para gerar sempre uma aderência maior a esse aluno, que é como se fosse uma forma de gamification aqui que a empresa trabalha. E você pode perceber que ali embaixo você tem um gráfico todo colorido, tipo assim, verde, cinza, amarelo, azul, que são os tempos todos que esse indivíduo foi monitorado e como que ele assinou durante essas zonas de intensidade. E você pode perceber que dentro desse monitoramento, a maior parte ali embaixo das coluninhas ali dos gráficos que você pode ver, está em verde. Então, ele vai mostrar sempre para você o quê? Porque a maior proporção do trabalho que foi feito dentro daquela espaço de tempo, a tela no fundo vai ficar verde, tá? Então, ele basicamente funciona dessa forma. Eu não vou entrar em questões aqui de custos, de como é que isso aí funciona, que aí o ideal é que você entre em contato direto pelo site da empresa. Mas diferente, por exemplo, do Fitmetrics, que você pode baixar e usar ele gratuitamente, com qualquer cinta Bluetooth, não interessa a marca, Polar, First Beat, MyZone, o que for, você pode utilizar diretamente no aplicativo. No caso do MyZone e do Acuro, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é o dia 13 de 5 de 2020, eles não se conectam com nenhum... nenhuma cinta se conecta com os aplicativos da MyZone, nem da Acuro, que não a deles próprio, ok? Possa ser que isso mais à frente seja liberado, mas até o momento isso não funciona. A Polar aqui, que todos conhecem, como é que funciona? Esse aplicativo deles também é bem básico, ele dá praticamente as mesmas informações como você está vendo aqui, gasto calórico, frequência cardíaca e duração da atividade. E aí vocês podem ver aqui que em relação à velocidade e à distância, não é um aplicativo por si só que dá isso, na verdade é o seu celular ali, que através do GPS dele vai te dar essas informações, para que essas informações sejam imputadas ali dentro da base de dados do aplicativo. Aí o que você faz? Aqui do lado você vai ter uma plataforma da Polar, que é o tal do Polar Flow, que é onde você faz um cadastro gratuito também, você baixa esse aplicativo gratuito também, e não precisa necessariamente de ter uma cinta Polar, tá? Qualquer cinta Bluetooth conecta, desde que seja Bluetooth, perdão, que eu não falei até agora, Bluetooth Smart 4.0, conecta tranquilamente com o aplicativo, você pode fazer a sua sessão de treino naturalmente, tá? Então, sim, é um aplicativo muito prático de mexer, de repente você precisa de alguma informação, algum dado do seu cliente, se ele tem alguma cinta Bluetooth lá, não tem custo nenhum, ele pode baixar, utilizar lá, você pode monitorar ele à distância, e com essas informações básicas aqui, ter alguma coisa para entregar e dar algum direcionamento para ele, com base na proposta do que você montou na sessão de treinamento. Mas, assim como todos os outros, ele não te informa nada sobre a questão da carga de treinamento, ou seja, o que essa carga mecânica externa impactou diretamente, perturbou o organismo, né, a lostase fisiológica, e o que isso gerou de carga interna no organismo do indivíduo, que vai trazer as adaptações específicas mediante o estímulo que você está aplicando. Então, ele não vai te dar isso. Todos os que estão aqui para trás, você pode utilizar, por exemplo, que eu não vou entrar no contexto desse vídeo aqui, mas se você quiser, depois você pode até deixar nos comentários, que eu posso fazer um vídeo, um outro vídeo, se tiver bastante gente pedindo isso aqui, para colocar como que você pode fazer o cálculo da trip da sessão, que seria uma variável fisiológica, com base nas informações da frequência cardíaca, quando o aplicativo não te entrega isso. Eu já vou te dar uma dica aqui, isso aqui é extremamente possível você fazer, por exemplo, estipulando pelas zonas de Edwards e aplicando a fórmula de Edwards para identificar a trip da sessão dentro dessas intensidades. E aí você tem que aplicar os fatores de correção para cada zona e a minutagem e chegar na carga de treino daquela sessão específica. Então, se você quiser, de repente, que eu fale sobre isso no próximo vídeo, você deixa seus comentários aqui abaixo, porque se muita gente pedir, eu posso até gravar esse vídeo a respeito disso. Então, ele também não tem a quantificação da carga interna do indivíduo gerado pelo parâmetro fisiológico chamado TRIP. Nenhum desses aqui, nem polar, nem acuro, nenhum deles, ok? Aí, o que eu tenho para apresentar aqui para vocês? Um excelente aplicativo. Se eu não me engano agora, para não falar besteira para vocês, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que esse aplicativo, eu acho que ele é canadense, se eu não me engano agora, que me falo a memória aqui da real localização onde o pessoal construiu esse aplicativo, de onde ele é oriundo, mas é um aplicativo extremamente excelente, ele permite você integrar com outras plataformas, como o Strava, que eu falei agora, permite você fazer conexões, por exemplo, com o Spotify, então assim, ele te dá diversas possibilidades, também pode ser conectado por qualquer cinta Bluetooth, ele te entrega informações a respeito dos métodos da atividade, velocidade média, velocidade do exercício que você estiver fazendo, através do GPS do telefone, zonas de frequência cardíaca, ele vai te dando a pontuação, que é os fit points, ou fit coins, eu não lembro agora, mas é um aplicativo fantástico, muito completo, que vale ressaltar, tem tanto o Python quanto o Android, todos os que eu apresentei aqui agora, tem para as duas opções, porém, o Fitive, a versão para Android, ele ainda está na fase beta, quer dizer que ele não está finalizado, ele ainda está em teste, e em algumas situações, como eles mostram na relação dos métodos, às vezes esses métodos em relação à atividade física, dá uma bugada e fica parado em 1.0, e você às vezes está lá em uma atividade quase com 90% da frequência cardíaca máxima, e ele fica marcando um match. Então assim, tem uns bugzinhos ali, mas isso não invalida e não quer dizer que o aplicativo não é bom. Já a versão para iOS está finalizada, funciona perfeitamente, e uma das grandes vantagens aí que eu acho desse aplicativo é que uma vez que você compra ele, que isso aqui é pago, uma vez que você compra ele, as informações estão todas na nuvem, e você pode baixar em qualquer celular, se você estiver no iPhone, se você estiver usando a versão beta aí no Android, você entra com os dados da sua nuvem de cadastro, você não precisa de comprar o aplicativo de novo para ter, por exemplo, no Android, e depois ter lá no iPhone. Então se você já comprou uma vez, se você, quando se mudar de celular, ou tiver outro telefone, você pode usar tranquilamente. Muito bom o aplicativo, funciona também, como eu já falei, com qualquer cinta Bluetooth 4.0, de qualquer marca que você queira utilizar. Quando eu falo dessas cintas de Bluetooth 4.0, procure marcas já reconhecidas como Firstbit, Garmin, Sunto, Polar, que são marcas que a gente sabe que trabalham com seriedade, os produtos são de alta qualidade, então não procure o mais barato, porque às vezes o mais barato pode sair caro. Mas olha que interessante na questão do Firstbit, vocês estão vendo aqui de uma forma ilustrativa um notebook, como se fosse com monitoramento ali em tempo real, aonde, através de duas antenas que nós temos, você capte as informações geradas pela cinta e joga essa informação diretamente em tempo real dentro do programa do software da Firstbit em um notebook ou em um tablet, desde que eles tenham ali a entrada USB. Então a primeira que nós temos ali em cima, que é a anteninha, que parece um pendrive, chama-se Dawn Receiver. Ela suporta 10 pessoas treinando ao mesmo tempo, dentro de um raio específico de ação de 25 metros. E a outra que está nesse tripézinho, que vocês estão vendo assim, parece uma caixinha, é a outra antena que a gente tem, que utilizamos mais na perspectiva do futebol ou de boxe de crossfit com várias pessoas em uma turma. Em resumo, é uma antena mais direcionada para uma captação maior de pessoas e para uma abrangência maior de raio, porque ela tem uma capacidade de 200 metros de captação de informações, suporta até 100 pessoas treinando ao mesmo tempo. E o sistema de comunicação aqui, já nesse caso, não é por Bluetooth, é por telemetria, tá ok? E a cinta que se conecta com essas antenas, que conversa com essas antenas e gera essas informações ali no software, é apenas aquela pretinha que vocês estão vendo ali, que é uma cinta da Firstbit ANT, que a gente fala, que é o modelo dela. Então, ela não é uma cinta Bluetooth e somente as cintas da Firstbit se comunicam com essas antenas, com esses receptores da Firstbit, ok? Então, assim, essa cinta, se você, no caso, por exemplo, sai distante do raio de ação de qualquer uma dessas duas antenas e fica, sei lá, 10 minutos fora, depois volta próximo desse raio de ação, os 10 minutos que você ficou fora, você perde, tá? Você perde essas informações. Diferente dessa outra cinta Bluetooth que você está vendo aqui da Firstbit, que ela está vermelhinha com essa bolinha, que ela tem o suporte para gravação de 12 até 18 horas, como eu falei, 30 metros de profundidade, resistente à água. Então, assim, ela é uma outra perspectiva e não se comunica com essas antenas. Eu já vou apresentar para vocês no próximo slide como que ela funciona essa cinta Bluetooth da Firstbit. Mas ela, por ser uma cinta Bluetooth Smart 4.0, qualquer um daqueles aplicativos que eu te mostrei, mostrei para vocês no vídeo, nos slides anteriores, desculpa, tirando o Acuro, tirando o MyZone, todos os outros ali, aquele, o FitMetrics, o da Polar, a cinta funciona perfeitamente, tá? Porque o que importa ali é você ter uma comunicação aberta. Então, esses aplicativos têm uma comunicação aberta para qualquer cinta Bluetooth, diferente da Firstbit, diferente dessa Cura e dessa MyZone, que pedem a necessidade para se comunicar com seus softwares, e no caso de alguns desses aplicativos, apenas com as cintas deles. Mas já já eu vou dar informações a respeito do aplicativo da Firstbit, de como é que funciona agora a questão dessa cinta Bluetooth, num outro aplicativo da Firstbit que é o Sports Live. E esse negocinho branco que vocês estão vendo ali é como se fosse um mini-router, que é um outro hardware que a Firstbit tem, que permite para você analisar por 24 horas, se quiser, um dia, né? Dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, o comportamento do seu cliente, do seu atleta, e ver a magnitude do estresse que ele é exposto ao longo do dia dele, para analisar o estilo de vida dele, na verdade, e também possibilita você monitorar o sono, porque isso aí, na verdade, é um armazenador de intervalos RR, que ele coleta informações com base na variabilidade da frequência cardíaca, consequentemente, da frequência cardíaca, e pode mostrar para você o nível de estresse que esse indivíduo está sendo exposto ao longo do dia em relação a respeito do seu sistema nervoso autonômico, beleza? E aqui a gente tem o aplicativo da Firstbit, que eu sou suspeito para falar, até porque eu trabalho com assessoria aqui direta para a empresa, tenho várias coisas no meu Instagram a respeito, tenho várias coisas lá no Instagram da empresa falando sobre as informações dos materiais e da expertise que a Firstbit entrega. Então, assim, outro detalhe é que a Firstbit, em relação à diferença das outras marcas, é que ela é uma marca que é mais direcionada para o profissional, personal trainer, preparador físico, coach de crossfit, profissional de educação física, profissional da área da saúde em geral. Por quê? Ele tem várias informações ali inerentes a controle de carga de treinamento, carga aguda, carga crônica, trimpe, trimpe por minuto, training effect, que é uma variável específica da Firstbit. Então, ele tem vários dados, ele trabalha com variabilidade da frequência cardíaca, ele tem o teste de recuperação rápida, que nós chamamos de quickly recovery test, que em três minutos você faz aquele teste de prontidão para ver o nível do equilíbrio do sistema nervoso autonômico do indivíduo, para saber se realmente ele está apto a receber determinada carga proposta, planejada da sessão de treino para aquele dia, para ele. Então, realmente, precisa de um profissional para entender as informações que ele entrega e realmente ser uma ferramenta útil na relação monitoramento, controle de carga e resposta da carga de treinamento e da variabilidade da frequência cardíaca para direcionar o treinamento. Então, é um aplicativo fantástico e muito bom para ser utilizado para o monitoramento da sessão de treino, principalmente porque, no caso desse aqui, ele te entrega exatamente a tripe gerada da sessão em detrimento do que o cliente, do que aquele atleta fez naquele momento. Só que o único ponto negativo na relação do aplicativo para a First Beat ainda para você utilizar é que, infelizmente, ainda não temos ele para Android. Não temos ele para Android, mas temos ele aí disponível para iPhone, beleza? E se também você quiser mais informações a respeito, você pode me procurar, quer adquirir uma conta, quer saber como é que funciona, me dá um toque que eu te oriento a respeito mais especificamente do First Beat, como é que funciona. E essa cinta da First Beat, ela tem uma grande vantagem, que é uma cinta, é uma nova cinta feita pela First Beat, feita pela First Beat não, né? Feita em parceria com a Suum, que ajudou na construção desse hardware aí, dessa nova cinta Bluetooth da First Beat, porque existe uma parceria entre as empresas. e essa nova cinta, ela pode gravar até 18 horas de informação, ela pode ser utilizada até 30 metros de profundidade na água, ela é resistente até 30 metros de profundidade, e ela tem dentro dela uma novidade que em breve vai estar funcionando, eu acredito que até o final do ano, que ela tem um acelerômetro aí dentro. Então ela vai permitir que você quantifique informações de carga externa e possa cruzar essas informações do que foi gerado pela carga externa com a carga externa dentro do First Beat. Mas fica aqui uma ressalva que não é a First Beat que está criando a expertise de leitura de dados em base dessa acelerometria, desses dados de acelerometria que vai ter aí dentro. Ela já vai pegar um cálculo que existe pronto, não vou entrar em mais detalhes da relação do player load aqui, da informação que a catapult gera, porque ela vai pegar essa base de dados dessa informação e já vai gerar isso, tá? Ela não vai construir uma expertise dela para isso. Possa ser que isso mais à frente mude a empresa, tenha uma outra perspectiva de direcionamento, mas a princípio não vai ser isso, tá? Ela já vai pegar algo que já existe e vai só achar um jeito de ler isso dentro do First Beat e entregar essa informação. Então essa é uma das grandes vantagens dessa cinta. Porém, ela se conecta, essa cinta aí, apenas com o aplicativo que se chama Sports Live, que está disponível para iPad versões 11.0 acima e para os iPhones da versão 5S acima. Fora isso, não funciona em outros iPhones. Então, para essa cinta funcionar no iPhone, você tem que ter o Sports Live, que é o aplicativo da First Beat que se comunica com esta cinta, beleza? E o que é mais interessante também é que se você tem clientes de corrida, se você trabalha com outros clientes que utilizam o Garmin, que não só para a questão da corrida, mas para dar natação, para pedalar, para treino no CrossFit, para o que for, e ele tem um Garmin, ele, você pode, com uma conta da First Beat, criar para ele uma integração API de informações da Garmin. O que significa isso? Você adquire uma conta da First Beat, você pega esse cliente aí que tem um Garmin, você põe ele dentro da sua conta, manda uma ativação para ele, integra a API da Garmin, da conta da Garmin dele com a First Beat, e ele passa a ser um cliente seu, que não precisa de comprar nada, ele já tem lá o Garmin dele, você só vai dar assessoria para ele à distância, e esse seu cliente vai ter uma plataforma, ele vai ter uma nuvem da First Beat, com todas as informações que são geradas no treino pela Garmin, mas com a base de informação de expertise tecnológica da First Beat. Então, isso é uma coisa fantástica para possibilitar a você, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, de criar a possibilidade de intervenção de acesso remoto, com muita eficiência e qualidade na entrega de dados e resultados do seu cliente, principalmente na questão da segurança. Então, essa possibilidade já existe, essa integração já foi solta. E assunto, como eu falei, que é a parceira da First Beat, que criou essas novas cintas, Bluetooth, e a expertise tecnológica de variabilidade à frequência cardíaca, controle de carga, training effect, e outras informações que tem dentro do assunto, é a First Beat que entrega para eles. E o que está acontecendo agora? Eles estão negociando, acredito eu que talvez até o final do ano tenhamos novidades, eu não posso precisar aqui para vocês, mas que também vai ter uma integração API entre Sunto e Garmin. Então, o cara que tem Sunto, utiliza os aplicativos do Assunto, MoveSense, as coisas todas que a First Beat, que a Sunto oferece, em breve ele vai ter a mesma possibilidade de utilizar o Sunto, com a base de informações, com uma nuvem da First Beat, para você poder entregar mais resultados aí para o seu cliente. Então, nesse vídeo aqui, o que eu queria passar para você mais, é uma possibilidade de aplicativos que você pode utilizar no seu trabalho, se você tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, fique à vontade, posta aí nos comentários, se foi relevante para você esse conteúdo, dá um like aí, não esquece de dar um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, e vejo você nos próximos vídeos aqui no canal. Falou, grande abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto